Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, eu tô aqui com o Vini, com o Coringa e com o Braddock. Aqui é o Squad da Loud, a gente tá aqui na nossa primeira partida em Squad, a gente vai tá jogando aí uma partida ranqueada e a gente vai vendo o que dá. E aí, o que vocês acham, rapaziada? Fala tu, Coringa. O que dá não, a gente é obrigado a ganhar essa partida, é a primeira partida do nosso canal junto. Então esse Squad aqui é obrigatório a gente trazer essa partida. É o mínimo, né? É o mínimo. Só que esse trem aí de matar muitas coisas, não sei não, quem passar com é o Braddock, né? E aí Braddock, o que você acha? Ruxadão? Ruxadão ou mesmo? É, tem que ser ruxadão, né? Pô, não tem jeito. Menos de 20 kills não dá pra aceitar, pô. E aí Vini, vai falar nada não? Não, não, aqui eu não falo muito não, no jogo eu mostro mais. Que isso, rapaziada? Então rapaziada, já deixa o like aí que o vídeo vai ficar insano. Dá uma olhada, se inscreve, bota o sininho aí e vamos nessa aí. A gente chega na hora de matar ele e aparece só com o nome de homem. Doido. Maurício. Ó, central, hein? Central. Central. Parte de cima. Parte de cima, pulei. Pulei. Tem squad com a gente, ó, 20 cara. Tem alguém? Não só? Não. Deixa eu ver... Um squad só. Já pode colocar pra... Parece que eles vão cair na parte de baixo. Continuar na paraquedas. Eu não tô caindo primeiro. Eu não tô vendo eles, acho que eles foram direto. Ah, não, tô vendo, eles vão cair na parte de baixo. Já vi também. Vamos cair melhor que eles. Vou cair uma arma, vou cair uma paraquedas. Consegui pegar a arma. Bata o... Na paraquedas. Tem esse cara ali em cima, eu não vou chegar. Também não chega não. Não, 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 não. Todo mundo tem uma arma de rush? Eu tô de MP5. Beleza, beleza. MP também. Vai, todo mundo com o Vini. Alguém conseguiu pegar visão de mais um deles? Que a gente não entendia. Só pegando visão de um. Ó, puxaram a arma ali na minha esquerda. Põe aí. Vini puxou a arma aqui também. Parece que cair aqui é mais arregada. Ou pode estar em cima de casa. É, cuidado com o Vini. Colete 3 aqui, alguém pega? É, não no tiara aqui também. Alguém pôr o colete já lá em cima? Eu já peguei. Beleza. Tem um XMPA aí a via, Zé. Acho que ele meteram o Pekker aqui. Você luteou aqui o... Eu que tô luteando, isso. Daí sou eu. Tô luteando meio por cima. Tava procurando isso. Parece entrar lá. Leva a zero, pô. Então, espalha e noteia rápido aí. Onde que cê viu o colete 2 lá em cima? Colete 3 em cima da casa, colete 3 embaixo da casa ali na... Onde que cê tá? Tem o meu carro no estacionamento. Eu tô sem colete. Onde que tá ou não ganha? Tem uma MP40 ali que eu vou deixar o 23. Onde que tá colete? O MP40, qualquer colete. Qualquer colete. Alguém quer? Eu. Colete 2 na casa também é onde que eu tô. Na casa de 3 andares da parte de cima. Entendi. O outro tá na parte de... Do segundo andar da parte de cima também. Pegou o Vini. Vou pegar o 3. Colete 3 tá lá embaixo. Tá embaixo? Tá lá embaixo. Achei o colete 3, já peguei e deixei um 2. Claro, o Coringa tá ruim. Tá aqui. Chegou por último o primeiro. Eu acho que é o Coringa. Ah tá, é lá na... Ó, 4x vai tá aqui, mob. Só o Coringa 2, então. No meu bolso. Não, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar o Coringa. Não, por que Coringa? Tem duas 4x pra trocar. Isso aí, sim, parceiro. Multiplicar e vos dividi-vos. Qual foi, Braddock? Eu pulei aqui. Ah, tá mandado. Pula aqui. Tá aqui o colete, Braddock? Cara, o colete tá aqui, ó. O Braddock tá brincando de pegar terra. Não só pode. Eita, as coisas. Não tem agentes em cima do colete. Daqui a pouco ele tá quente. Tá frio. Tá frio. Vamos, Brasília. Brasília, Brasília. Brasília. Caraca, mob. O mob é muito cego. Ele passou a pegar no facão, mano. É a procura do colete, pô. Ó, cara na casa da NE. Eu vi um, vi dois. Estão trocando. Vale a pena rushar? Pode descer comigo. Desce comigo. Desce comigo aqui. Todo mundo de arma de rush na mão. Ó, o cara correndo ali na... Coordenada 345. Atira já. Arraja. Puxa nesse cara da 345 juntos os 4. Puxa nele. Puxa nele. Cerca a pedra. Boa, boa, gente. Puxa todo mundo na... Coordenada aí. Puxa na casa azul juntos os 4. Ó, vamos aqui na minha frente. Vamos aqui na minha frente, Vennie. V, tem já. Deixa eu ver. Tem mais um. Aqui, ó. Na sua frente, Vennie. Escapa. Boa. Tem mais cara. Não voltei a parada. Tem mais cara que ele estava procurando no 60. Acho que eles já mataram os caras do Keeper. Não vi subir nas kills. Porque a gente estava muito concentrado matando ele. Vou ler de 3 aqui, pô. Acho que tem na casa de 3 andares ali. Na 3 andar? Na da coordenada SE? É, o Bion. A gente faz um plano de push. Ó, tem lança a granada aqui. Alguém vai pegar. Opa, alguém morreu agora. É, então não morreram todos. É, porque mais vindo esconde aí. Lança a granada. Quem vai pegar? Quem vai lançar? Não tem. Não tem. Não tem. Ah, botou o plano de MP aqui. Cadê? O lança tá em qual lux? MP tá aqui. O banco deu pra bala. Ah, você tem colete 3 novo? Ou capa 3? Colete 3 eu peço. Colete 3? Ah, não. Não consegui um 4, consegui um 4. Ah, caralho. Tirei o colete 3 no último. Vou ter que colocar uma mina. Tem vários colete 3. Vou pegar esse lança, tá? Tá eliminando tudo. Isso. Vem, pô. Alguém botou o mino. Tem grossa aqui de alguém. Cara, esse lança só tem uma bala. É, eu perco. O que eu fiz aqui? Oh, eu acho que eu esqueci. Quem que botar nessas várias minas? Eu coloquei minas. Ó, meu gelinho aí, cara. Não, não vi não. Quanto gelo você tem, ô, Coringa? Eu tenho 10. Tá aqui a grossa, alguém vai querer. Tá bom, toma mais um aqui, Coringa. Se ninguém quiser, eu pego. Caraca, eu quero não. Eu tirei 2, 2, 2, 3. Não, peguei, peguei. Tá, vamos jantar aqui, ó. Ih, eu buguei. 330. Isso aí. Beleza. Na verdade, vamos pegar um pouquinho da 15 aqui, para nós não pegar esse aberto. Se tiver aquela casa branca da 345, pode rajar. Alguém tem coronavírus. Caramba, agora você vai ficar passando o pé em mim. O meu pé é chico. O mob não para com esse pé, cara. O mob não para com esse pé, cara. O meu pé é grande. Mas vamos falar para o carro, o celular está tão quente. Olha só a janela dele. O mob não tem. Vamos naquele drop ali na NW. Mas vamos pela rua. Pera, se a gente chegar junto, eu vou ver hoje. É, eu não sei porque a gente está separado, né? É que você não passou a calda. Pô, eu falei para andar do meu lado, para a gente vir para a Fields. Eu vou pegar um monte de chique, a gente chegar de motoca aí. Vem de motoca. Vou ver a crossbow aqui, se alguém quiser. Pô, essa crossbow aí é interessante. Eu tenho uma bala de lança só. Não, eu tenho duas aqui. É, então vamos lá. Bora passar pela rua aqui. Rua, rua. Ficou atropelado com o buradó. É, falando em atropelamento, né, Coringa? Cuidado. É um atropelado e um atropelamento. Pode falar que é o compadelo, qualquer coisa. É, e o Bini Diesel também. É o Bini Diesel. É o Bini Diesel e o Coringa. Eu atropelado, eu não sou atropelado, é diferente. Passar aqui. A gente sabe por baixo. É, o cara na pedra, já viu vocês. Qual pedra de cima? Para mim, 300. Para vocês deve ser ano e 15. É esse aí que o Bini tá. É o senhor aqui. O Bini tá? Beleza. Puxar junto neles, galera. Pô, Bini, derrubou? Ficou em cima de mim. Olha, tem um cara que vai na grama à frente. Lança nele, derrubei. Boa. Tem cara aonde? Aqui no meu. Parece que eu vi um correndo aqui. Bala, meu parceiro. Aça mesmo. Olha debaixo da pedra lá, para ver se o cara não está escondido. Tentei rival o cara, mas o cara morreu, pô. O God. Vou ver se tem gelo aqui. Tem muito cara vivo ainda, para ficar em uma forma de gelo. É, agora a gente tem que descansar um pouco. Vai deixar para cá para morrer. Alguém quer MP40, quer Skaff. Mock House. Que? Tudo bom. Kit, colete 3. Pichão cito, pichão cito. Olha só para o gelo, você tem essa caridade aí, da gelo para o amigo. Olha, a gente está bem de gelo, está bem de... É, só a gente segurar aqui na pedra, passar uma visão do morro aqui, não deixar ninguém subir e já era. Até o rushador você tem que... Vamos mesmo, vamos engolir. Olha o cara ali, vamos lá, vamos lá. Drop, drop, drop. Olha, rushar consciente aí. É, pega a parte de cima os dois aí, eu vou aqui pela... Quem já tirou ele? É, quem que está tirando? Volta, volta, volta. Vamos na pena, confia. Pô, já começou a marcar o mapa. Já está aberto, mano. Ih, cadê o capinho? Olha o drop. Deu bom já? Não sei o bem, mas dei o capo. Ajuda. Se você quiser flanquear, dá para levar, dá para levar. Não dá, como você flanqueia uma pedra? Pô. Ih, eu estou tomando de baixo. Embaixo tem. Aqui, tem cara aqui embaixo. Vou ter como é flanquear. Pô, acho melhor vocês voltarem. Pode, tá, vai, vai. Ele está na casa de madeira. E, mano, eu acho que é um cara, então. Não, não, na casa de madeira. São dois na casa de madeira aqui, três. Casa de madeira de andares. Ó, dá para todo mundo vir pelo onde eu estou aqui. Vem todo mundo pelo onde eu estou aqui. Cuidado, cuidado. E a gente rusha ali na 120. Vem cá, nessa pedra aqui. Vocês conseguem chegar nessa pedra aqui agora. Eu estou aqui, meu parceiro. Vem cá, vem cá, vem por baixo. Vem por baixo. Por baixo? Arma de rush na mão. Arma de rush na mão. Deu bom, né? O que ele já fez que eu dar tudo? Vamos lá. Já dá para chegar. O que ele já finalizou? Deu de luz? Deu bem de dentro da casa? Deu bem de dentro. Deu bem aqui? Tem aqui. Cadê o Bini? Ô, Bini. Tem mais um aqui, mais um aqui. Eu vou pro time. Um, dois. Vocês não contam ainda. Acabou aqui, acabou. Acabou aqui. Segura aí, vocês. Posso tomar? A gente está muito aberto aqui, mano. Ó, tem cara vindo para safe aqui. Vem aqui na hora de nós estarmos para vocês. Segura pra você ver, mano. Vem cá, vai puxando aqui. Vamos juntar. Obrigado, mano. Eu não tiro os anseiros lá direito, não. Vamos juntar, vamos juntar. Tá de lança aí embaixo, hein? O meio da safe é a pedra que a gente estava. Vocês não acham que a gente estava. Relaxa, pode ficar aqui e segurar um pouco. Vem então, Bini. Pega negativo e vem para baixo. Tem lança aqui. Não, aqui nós... Tem lança aí para pegar. Com todas as balas? É isso, mano. Estou na pedra que a gente estava. A gente separou. Eu te dei uma lança? Ah, tem lança aqui também, ó. Rapaz, eu vou... Vamos tirar essa casa, hein, mano? Vem aqui, ó. Vamos mostrar. Deixa lá no mob. Deixa lá no... Neles, mob. Tá subindo aqui. Vem cá, você. Se os caras fossem mais bons ali, a gente ia entrar em um pouco aí. A gente já vai conseguir segurar em dupla. Olha lá. Eu subindo? Tem só todo mundo de faixa? Não, hoje que é no... O que você não tem? Vem, vocês. Pega a pedra que a made safe. Vai todo mundo querer subir, né? Vinho, eu não sei se esse cara... Não, onde estão os caras que vocês viram. O que você era o primeiro? Meu Deus. Qual a coordenada? Para a parte da rua? 330 NW, 345 subindo por ali. Tem o LUT ali embaixo. Não estava ali na hora que a gente subiu, parece. Rapaz, estou dando aquela famosa averiguada aqui. Estou vendo ninguém. Fica junto agora. Junto. Tem quantos kits, Coringa? Tem seis. E daí eu não estou com o 100 agora. Alguém tem a... Juntos, vamos dar mais cuidado dos drops. Se vir cara por aqui, eu vou cometer várias traquilagens, ó. É certeza que vai ter que ir lá embaixo no casco de madeira. Tem alguém atirando aí. Eu estou ouvindo também. Vamos olhar a rua aqui. Brota aqui. Vamos olhar a rua. Vinho, sabe aquele cara que estava na casa verde, de três andares? Você estava atirando a gente? Aí, eu achei que ir lá embaixo na casa de madeira. É o primeiro squad que a gente trocou. Olha lá, já está atirando. Estou vendo. Vai trocar com calma. Foca só em um squad. Foca em um. Vai focar em qual? Nos debaixo da casa de madeira. Está aqui, ó. Está aqui. Beleza. Então foca aqui na casa de madeira. Vamos focar nos que estão em maioria, ó. Você está pegando a calma, irmão. Está derrubando nenhum. Ele dizia que ele veio para você tocar de madeira. Eu vou derrubar ele. Segura, segura. Ali na casa de madeira não está seio. Então eu não tenho que sair. Vai descer. Ele está passando ali para a esquerda. Caiu, ó. Caiu o gelo lá, módulo. Segura. Eu joguei ali embaixo para ver se tinha alguém. Os caras de drags já mataram. Está renderizando e saindo da render um cara ali. Um cara que dá perda. Boa. Olha, tem mais um subindo. Olha, tem cara no caso. 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 Derrubou. Vai ter mais um abrindo para a esquerda, olha. Já vi. Quer subir para ajudar o Vini? Só para ajudar o Vini. Tem muito cara aqui, por aí. Vou colar com vocês aí. É, squad, você acha? É, tem muito cara aqui. Não é squad, não. É uma squad, tá? Relaxa, eu tenho bastante lança. Estou vilando. Olha, o resto está tudo ali. Olha para cá, o Braddock. Vai ter um cara na árvore. Buguei. Matei já, já foi. Faltou só um solo. Um solo? Isso. Eu acho que ele está na vareta. Será que vão matar? Será que vão matar? Panela, 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 panela. Eu vou fazer panela? Pô, mas vocês botaram o casual no vaso, pô? Olha, esse cara aqui pode estar no núcleo. Botaram o casual, pega. É casual? Casual. Pô, está fácil. Está fácil? Ah, só. Que isso, meu parceiro. Todo mundo matou muito, velho. O que? Ah, achei muito fácil. Eu quero o que. Não, panela. Não, panela. Não, panela. Caramba, panela, panela. Bora trolar ele com o gelo. Ah, o cara mata todo mundo. Não, está de MP. Vai sozinho não, mano. Sozinho não. Já panelou, deu uma. Aí o mob já deu uma. Está vibrando. Vou chegar só no panela. Vou chegar só no panela. Caraca, meu parceiro. O que está acontecendo, galerinha? Arranque, arranque, arranque. Ganharam? Como é que ficou? Consomaram quantos kills? Caraca, eu fico menos matou ainda, mano. 27, 22. 22 kills na partida. Meus amigos, velho. Galera, mandaram bem. Não é à toa que vocês estão aqui nesse time, meu parceiro. E, galera, nível de vídeo é isso aí para cima. Se inscreve no canal aqui, velho. Inscreve no canal da galera. Os jogadores vão ter canais pessoais. E o bagulho é que é loud, meu parceiro. Então, galera, tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, tchau.